Hoje o Procon de Campo Grande vai realizar aos consumidores uma ação de orientação para o consumo consciente e também negociar as dívidas de água e energia elétrica. Para falar mais desse assunto, eu chamo aqui no UBM a repórter Julia Marques. Bom dia, Julia. Como vai funcionar essa ação? Oi, Verusca. Bom dia para você e bom dia também para o pessoal de casa. Olha, quem tiver ali pela região central de Campo Grande pode aproveitar para receber a orientação do Procon MS. Essa ação é chamada Procon na Rua, edição de Natal e acontece hoje das 9 da manhã até as 16 horas no Calçadão da Barão do Rio Branco com a 13 de maio e a 14 de julho. Quem tiver dívida, ela será analisada caso a caso e o consumidor terá a oportunidade ali de optar por descontos flexíveis propostos pela própria empresa e pelo programa Federal Desenrola que oferta até 75% de desconto nos débitos. E também o consumidor pode ter a oportunidade de parcelar seu débito em até 60 vezes. Então quem tiver aí algum débito nas concessionárias Águas Guariroba e Energiza tem aí a oportunidade de negociar e de repente até quitar e chegar no ano que vem mais tranquilo. O consumidor também poderá tirar algumas dúvidas e se cadastrar na tarifa social. Essa é uma parceria com o Procon MS, uma instituição vinculada com a CEAD, a Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos, Águas Guariroba, Energiza e com o apoio da Claro. Então lembrando, quem tiver ali pela região central de Campo Grande, seja fazendo compras ou até mesmo passeando, Calçadão Barão Rio Branco das 9h às 16h, ali entre a 13 de maio e a 14 de julho. Verusca, volto com você. Obrigada, Júlia. Até daqui a pouquinho com mais informações sobre um outro assunto.